Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando pra vocês um novo lugar secreto na agência galera Sim, chegou um lugar secreto na agência que eu acho que vocês vão gostar bastante Então fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como tá entrando nesse novo lugar secreto Então já vai deixando o seu like pra eu saber que você gosta de Brookhaven e você tá gostando dessa nova atualização Tá bom galera? Porque essa nova atualização gente tá demais Eu acho que foi a melhor atualização que eu já vi até onde eu comecei a jogar Brookhaven Sério gente, é uma atualização muito, muito top Então chega de enrolação e bora pro vídeo galera Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai tá fazendo é indo comprar uma casa em um dos lotes gente Então vamos vir aqui ó, esse daqui tá vago Tá, vamos nesse 16 aqui mesmo gente, vamos comprar essa casa aqui mesmo Deixa eu clicar aqui pra comprar Tá gente, peguei esse lote mesmo aqui, o 16 E agora a gente tem que tá comprando a casa amarela, a casa fraternidade Daí a gente espera carregar aqui né, que demora um pouquinho E depois que carregar é só entrar na casa, então bora Tá gente, vamos entrar aqui Já entramos na casa E agora gente ó, nós vamos ali na biblioteca Mas tipo, é bem simples gente Pra gente tá indo nesse lugar secreto É só seguir o passo a passo, tá bom Que você vai conseguir entrar no lugar secreto direitinho Tá, então vamos aqui na biblioteca Aqui embaixo Agora é só a gente clicar no botão aqui gente ó Esse botão aqui, ele tá bem disfarçado aqui Nesse cantinho, daí é só clicar aqui mesmo Que já abre Daí a gente desce aqui E como vocês sabem né, é bem simples É só pegar o notebook Agora a gente senta na cadeira Com ele na mão E pronto gente, é só fazer isso Que já vai tá ativando o botão Atrás desse pilar aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse botão ali ó, ele tava desativado Mas quando a gente pega o notebook E senta na cadeira, ele ativa Então depois que você fizer isso É só você clicar no botão e pronto Tá gente, já cliquei no botão Agora a gente vai ali no cantinho da parede Aqui que tem uma passagem secreta Aqui ó, essa passagem aqui Que tem essa mesinha, esse notebook aqui Com essa mensagem Eu não sabia a verdade no começo Eles vieram quando eu era criança Daí é só você clicar atrás do notebook Que vai fazer um barulhinho E significa que ativou gente ó Quando fizer o barulhinho Significa que você conseguiu ativar Então agora é só a gente sair dessa casa aqui Vamos embora então Tá, vamos sair aqui Tá, o primeiro passo De ativar o notebook já foi feito Agora gente, nós temos que ir lá na agência Que é bem simples Agora é o último passo que a gente tem que fazer Então vou pegar a motinha aqui Nossa motinha aqui Que sempre tá ajudando A gente a desvendar os mistérios Então bora Tá, já chegamos aqui Agora é só entrar na agência E agora a gente vai vir aqui ó Nessa telinha aqui ó Meio que nessa tela de computador Eu não sei explicar o que é isso Mas tudo bem Então você vai clicar e vai aparecer Pra você colocar uma senha E a senha gente É bem simples agora Que a gente descobriu A senha é Marcos Brookhaven gente Sério Ai peraí que eu botei errado Marcos Brookhaven Pronto Daí vai aparecer Daí vai aparecer Que a senha foi aprovada Daí gente Ainda não deu Vai aparecer essa mensagem aqui ó Que a gente precisa Ativar o botão A08 Pra poder abrir a passagem O mecanismo aqui Então o que a gente tem que fazer A gente vai ter que vir aqui ó Onde tem o interruptor de luz A gente desliga a luz Agora a gente vem aqui no computador Nessa telinha aqui azul de novo E coloca a senha Marcos Brookhaven Marcos com U Tá gente E não com O Marcos Brookhaven Pronto gente Vai aparecer que foi aprovada E vai aparecer Que abriu essa passagem Aqui no canto Olha isso gente E é aqui que fica O lugar secreto gente Sério Que lugar bugado Porque olha Tem um monte de cadeira no chão Na parede E no teto Então gente Eu não sei o que isso significa Tá gente Não me perguntem O que é isso Porque nem eu sei Mas a gente vai ter que Tentar desvendar O que que é isso né Porque o Wolfpack Não ia colocar um lugar secreto Desses A toa né gente Porque vocês sabem O Wolfpack Sempre bota tudo de propósito Meu Deus gente Eu fiquei presa aqui na parede Gente que bugado Olha isso Meu Deus Mas mais pra frente A gente vai desvendar Isso daqui tá gente Então ó Esse é o lugar secreto É bem bizarro Tem um monte de De coisinha na parede Ali Esses pontinhos gente Eu não sei o que significa Isso daqui ó Tem um monte de pontinho aqui É bem bugado Olha isso Eu vou pegar a lanterna Porque aqui dentro da gente É muito escuro Quando a gente apaga a luz Então vamos ter que ligar aqui A lanterna Pronto gente Agora dá pra ver melhor Olha isso Esse lugar aqui é bem bizarro Tem um monte de cadeira E esses pontinhos aqui Que eu não sei o que significa Também gente Eu tentei clicar aqui agora Nos pontinhos Mas não deu pra clicar nele Sério Eu não sei o que significa E como vocês podem ver ó Ali na parede tá Power off Ali ó Power off E lá na outra parede Tá escrito Power on Então tipo O poder tá ligado Mas aqui na sala Tá desligado Então tipo Eu não sei como ativa o poder Aqui entendeu gente A gente vai ter que descobrir Isso mais pra frente Descobrir mais segredos né Porque tipo Não são só esses Só os segredos que chegaram Tem mais Muito mais Pra gente desvendar Então Se vocês souberem Algum segredo Que eu ainda não fiz Aqui no canal Coloquem nos comentários Que eu vou tá fazendo Tá gente Que eu vou fazer Todos os segredos Que vocês mandarem Que eu não ainda saiba né Porque tem vários ainda Olha isso gente Que sala mais bugada Que doideira né Mas então gente Esse foi o vídeo Eu espero muito muito Que vocês tenham gostado Desse lugar secreto Que vocês tenham aprendido Direitinho Tá bom gente Espero que vocês tenham gostado Deixem o like E se inscrevam Se forem novos Também compartilhem Tá bom Porque todo mundo Tem que saber desse lugar aqui Tá Então se vocês tiverem Alguma teoria Alguma coisa que explique Essa sala bugada Coloquem nos comentários Que eu vou tá lendo Tá gente Então Esse foi o vídeo E até o próximo Tchau gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma